Como é que a Larian, um estúdio indie, conseguiu criar um AAA do tamanho do Baldur's Gate 3, não apenas em escala, mas em grandiosidade, sem a ajuda de uma grande publisher, e ainda humilhou outros jogos do gênero? Qual é a indine que eles usaram? De onde esse estúdio tirou orçamento para esse projeto? Nesse vídeo, vamos responder essas perguntas, e também vamos descobrir o que tem por trás do game que abalou a indústria dos games, e deixou desenvolvedores em choque, tendo que dar satisfação em Twitter. A história da Larian me faz lembrar muito da CD Projekt Red, até porque os dois estúdios começaram com desenvolvedores sonhadores e muito hardcore. Só que a CD Projekt teve uma ajudinha ali no início, porque teve a Atari dando suporte para lançar o primeiro The Witcher, mas depois disso eles conseguiram se manter sem a ajuda de ninguém. Tanto que depois a CD Projekt Red fundou a plataforma de distribuição chamada GOG.com. A GOG vendeu muitos jogos antigos incríveis sem DRM, e continua sendo uma concorrente de respeito do Steam. A GOG conseguiu fornecer todas as receitas que a CD Projekt Red precisava para financiar seus projetos, como The Witcher 2 e The Witcher 3, Cyberpunk 2077. Já a Larian não. Sempre foi na garra, ali no começo com muitas dívidas, chegou à beira da falência, até que o estúdio conseguiu dar a volta por cima. A Larian foi fundada em Ghent, na Bélgica, em 1996, por um cara chamado Swain Winkel. Eu acho que é essa a pronúncia. O fato é que Swain é o cérebro por trás do sucesso da Larian, e o cara está na indústria de jogos há mais de 20 anos. O primeiro jogo da Larian foi o Divini Divinity, publicado em 2002. Divini Divinity foi uma combinação do design do Ultima 7, de 1992, com o sistema de combate e level up do Diablo 2. Depois, a Larian lançou o Bayon Divinity, em 2004. Aí, depois de Bayon Divinity, a Larian começou a trabalhar em jogos educativos para crianças, no caso de 2004 a 2011. Eles fizeram isso como uma forma de se manter como uma empresa de jogos e conseguir juntar dinheiro suficiente para fazer uma sequência adequada de Divini Divinity. Depois de um tempo, eles conseguiram juntar uma grana e passaram 3 anos desenvolvendo a tão sonhada sequência. Só que parece que esse tempo não era o suficiente para finalizar o desenvolvimento, parece que ainda faltava muita coisa. E mesmo assim, em 2009, eles lançaram o Divinity 2, Ego Dracones. E assim, o resultado do jogo foi um grande fiasco, porque o jogo vendeu muito mal e ainda deixou a Larian endividada. Para não morrer, o estúdio se mobilizou e criou dois projetos. O projeto E, que mais tarde se tornaria Divinity Original Sin, e o projeto D, que mais tarde se tornaria Divinity Dragon Commander. Nessa época, o estúdio contava com apenas 40 desenvolvedores, e mesmo passando muito perrengue durante o desenvolvimento, com atrasos e problemas financeiros, Quando o Original Sin foi lançado em 2014, o jogo foi um sucesso em vendas e em críticas, e salvou o estúdio da falência. Original Sin 2 foi lançado em 2017, mas antes de ser lançado, a Larian fez um Kickstarter e arrecadou cerca de 2 milhões de dólares. A Larian aumentou a equipe para 130 pessoas, e o resultado de todo esse esforço foi mais um grande sucesso. O Sin 2 acabou vendendo 3 vezes mais que o primeiro jogo. É claro, essa é uma história bem resumida da Larian, que mostra que não estamos falando de um estúdio grande e bilionário, e sim de um estúdio indie, que sempre financiou seus próprios projetos. Então, como esse estúdio conseguiu criar um produto tão grande, e com uma qualidade AAA extraordinária, que chega a ser invejada na indústria, e até mesmo fez a mídia especializada chamar seus concorrentes de fracos? Vamos pelo começo. Primeiramente, Baldusgate não é uma propriedade da Larian. Os direitos da IP de Baldusgate pertencem atualmente à Wizard of the Coast, uma subsidiária da Hasbro. Essa empresa adquiriu a IP da Interplay Entretenimento em 2012. A propriedade intelectual da série foi procurada por vários desenvolvedores, como o Brian Fargo, o próprio fundador da Interplay e da Inks Island Entretenimento, bem como o Sr. Fergis, da Obsidian, que também queria muitos direitos do jogo. A própria Larian também estava muito interessada em fazer uma sequência do Baldusgate, tanto que falaram com a Wizards pela primeira vez após o lançamento de Divinity Original Sin por volta de 2014. Nessa época, a Wizards sentiu que o estúdio estava ainda muito novo na indústria e não quis confiar. A Larian então continuou trabalhando duro e desenvolveu o Divinity Original Sin 2, que foi lançado em setembro de 2017. Logo, os materiais de pré-lançamento relacionados ao jogo impressionaram muito a Wizards, então eles entraram em contato com a Larian para perguntar se eles ainda tinham interesse em Baldusgate 3. Eu nem preciso dizer qual foi a resposta da Larian. Baldusgate 3 é um RPG isométrico que tem 17 mil variações de finais e apresenta 174 horas só de cutscene, sendo grande parte feita ali por Morcap. Uma grande parte da equipe cinematográfica da Larian, que tornou possível o trabalho de câmera próximo, bem ao estilo da BioWare, veio da Telltale. Poucos desenvolvedores têm tanta experiência anterior com cenas dinâmicas e impactadas pelas escolhas do jogador quanto a própria Telltale. O roteiro desse jogo é tão grande que tem 2 milhões de palavras. Inicialmente, o jogo foi desenvolvido por menos de 200 pessoas, mas depois a equipe cresceu para 450 pessoas. Porém, se for contar tanto os desenvolvedores quanto equipes de suporte e outros setores, esse número pode ser muito maior. O jogo contou com um orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Ah, Vitor, mas como o estúdio Indy com a Larian conseguiu parte desse dinheiro? Bom, a Larian fez acordos com a Google para publicar o jogo junto com o PC. Embora o Google Stadia tenha morrido antes do lançamento do jogo, esse acordo ajudou financeiramente a Larian. Mas é claro que esse dinheiro não veio apenas da Google, né? Mas deu uma grande ajuda, serviu de grande impulso. Baldur's Gate 3 passou 6 anos em desenvolvimento. A pandemia e a guerra foram as principais causas desse longo período de desenvolvimento. No caso da guerra, a Larian tinha uma filial na Rússia e teve que fechá-la. Então, a Larian decidiu, de forma arriscada, vender uma versão de acesso antecipada do jogo em 2020. Isso 3 anos antes do lançamento do jogo completo. O acesso antecipado continha o primeiro capítulo do jogo, que se traduziu em 25 horas de jogo. Isso foi arriscado por vários motivos. O grande lance é que a Larian construiu uma boa reputação. Uma reputação muito forte. E ela tinha muito crédito com os jogadores. Isso foi ótimo, porque ela conseguiu todos os feedbacks que ela precisava. E acabou tendo tempo para polir e corrigir os bugs. Mas o que ajudou mesmo foi o fato de que a maioria das ações da empresa pertenciam ao seu fundador e a sua esposa. Ou seja, não tinha engravatado, dando um palpite e nem pressão no estúdio para concluir logo o jogo, porque precisava de dinheiro e essa história toda. Falar sobre o mundo de Baldur's Gate é uma coisa um pouco difícil, porque é um mundo grandioso. Em sua maior parte, estamos falando de um mundo aberto. Certas áreas são fechadas até que o jogador tenha progredido o suficiente na história. No entanto, ainda há muita liberdade quando se trata de exploração. Existem várias maneiras de alcançar diferentes pontos da trama e áreas de progressão. A escolha do jogador vai além de uma simples lista de opções de diálogos em Baldur's Gate 3. Ela se estende também a tudo o que o jogador faz, incluindo onde ele decide explorar. O jogo é sustentado pela incrivelmente bem otimizada engine Divinity 4.0, esse motor que foi todo revitalizado. Na tela você está vendo uma versão inferior, mas é só para ilustrar mesmo, para você saber como é a interface do mecanismo. O Divinity 4.0 usado em Baldur's Gate 3 é uma adaptação que incorpora aproximadamente de 20% a 30% do código de versões anteriores. Ou seja, o jogo já possui ferramentas para sistemas de diálogo, sistema de combate por turnos, sistema de câmeras, editor de cenas, ferramentas de criação de mundos, ferramentas de criação de personagens, ferramentas VFX, bibliotecas de efeitos, suporte para classes, raças, habilidades e regras de jogo. Assim, pessoal, tudo o que uma engine é e pode fazer está no seu código. O que a Larian fez foi aprimorar o código existente e acrescentar coisas novas. A versão 4.0 é uma atualização significativa da versão do motor usada nos jogos Baldur's Gate anterior. Um dos recursos mais interessantes do mecanismo é a capacidade de escolher entre Vulkan e DirectX 11, proporcionando assim aos jogadores mais opções e flexibilidade em termos de requisitos de hardware do sistema. O sistema de texturas do motor foi todo melhorado, assim como o próprio renderizador, no qual os desenvolvedores conseguiram atingir resultados incríveis nos personagens e no próprio mundo do jogo. O motor gráfico conta com ferramentas internas, que possibilitam a criação do terreno em larga escala, sem a necessidade de ferramentas externas. A engine trabalha muito com texturas PBR, sistemas de iluminação, sistemas de IA e uma das coisas mais impressionantes e bem trabalhadas é o motor de física próprio. Por mais que eu dê descrições técnicas, a grande verdade é que essa engine é incrível porque ela é fruto de anos de trabalho. Ela foi pensada e criada para RPGs. Nessa engine rodou tanto jogos que falharam quanto jogos que fizeram sucesso. Boa parte do código desses produtos de sucesso da Larian estão nesse motor. Um exemplo dessa questão de qualidade é que a Larian criou uma IA para fazer o teste de qualidade do jogo. O nome dessa ferramenta era o WordTester. Ela checava o código do jogo e em seguida jogava e identificava erros e os corrigia. Só que esse sistema não foi usado 100% livre de testadores humanos, mas ele agilizava muito o processo e ajudava a Larian a achar erros e corrigir de maneira eficaz. O level design de Baldur's Gate 3 foi feito usando uma combinação de técnicas tradicionais e inovadoras. Os designs do jogo começaram com um processo de pesquisa e desenvolvimento que incluiu a leitura dos livros de Dungeons & Dragons e a exploração do mundo real. Graças a essas referências, os artistas conseguiram elaborar centenas de conceitos, o que foi extremamente necessário para o processo de criação do mundo, no caso a modelagem, as rotas, o tipo de arte e etc. Uma das principais características do level design do Baldur's Gate 3 é a verticalidade. Os jogadores podem explorar os mapas de cima para baixo usando escadas, plataformas e até mesmo uma magia. Isso cria uma sensação de escala de profundidade, o que não é comum em jogos de RPG. Outra característica importante é o uso de múltiplos caminhos. Os jogadores geralmente têm várias opções para chegar a um destino, o que dá ao jogo uma sensação de liberdade. Isso também incentiva os jogadores a explorar e experimentar diferentes estratégias. Isso cria muito uma sensação de jogo mundo aberto. Os designers do Baldur's Gate 3 também prestaram muita atenção aos detalhes. Os mapas do jogo são cheios de elementos ambientais que ajudam a criar uma atmosfera imersiva. Por exemplo, os jogadores podem encontrar ruínas antigas, aldeias abandonadas e até mesmo criaturas míticas. Saindo da câmera, percebemos que o jogo usa um sistema de level design meio linear em um mapa grande. Não é um mundo totalmente aberto, é um mundo semi-aberto, eu diria. Afastando a câmera, você percebe limitações de terreno. O jogo faz o uso de Occlusive Cooling Frustum. Vitor, o que é isso? O Occlusive Cooling é uma técnica no qual tudo aquilo que você não vê no jogo é ocultado. Aquilo que está distante de você, o jogo oculta. Pode ser personagens, elementos, até mesmo um pedaço do mapa inteiro. Mas o Cooling por Frustum, resumidamente, ele verifica se um objeto está dentro de um ângulo de visualização da câmera. Se o objeto estiver fora desse Frustum, ele então não será renderizado. Logo o jogo vai carregando o mapa e os elementos do mapa conforme o jogador vai se aproximando. Segundo o portfólio dos artistas da Larian, os personagens e criaturas foram todos criados no ZBrush e texturizados no Substance Panther. As suas roupas foram feitas no Marvelous Design. Muitos modelos, como itens, acessórios e até mesmo construções foram criados no Blender. Muitos artistas da Larian utilizam o Blender. Geralmente, o que foi criado no Maya estava ligado à animação. Baldur's Gate 3, pessoal, é um jogo grandioso em tudo. Ele conseguiu mexer com a indústria como vocês nem imaginam. Entende? Ele fez desenvolvedor, vinha público, no Twitter, em outras redes, comentar que ele não poderia ser um padrão na indústria e tudo mais. Ele fez a mídia colocá-lo como um padrão que deveria ser seguido. Isso incomodou muita gente. É um jogo assim que, queira ou não, envergonhou muito o estúdio AAA. Por mais que você não goste de RPG, como eu, que não sou muito fã de RPG, a gente precisa reconhecer o sucesso desse jogo e precisa reconhecer que, como um projeto indie, ele é, de fato, grandioso. Ele conseguiu abalar toda uma indústria de videogames. Victor, tem mais informação? É claro que tem. Só que isso foi tudo que eu consegui juntar. Esse tipo de material é muito complicado. Por isso, eu peço que apoie o meu trabalho. E deixe o seu like, beleza? Pra estar me ajudando. Se você quiser aprender a modelar e animar no Blender, ou até mesmo criar jogos na Unreal 5, Unity ou Game Maker, acesse esse site que está aparecendo na sua tela. É o meu site. Lá eu indico cursos profissionais pela Hotmart e todos com garantia. Basta acessar o site e clicar no link. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e sua família. Te vejo no próximo vídeo, se assim ele permitir.